Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados. O Partido Trabalhista também se associa, portanto, a esta homenagem ao Sr. Engenheiro Francisco Assis Correia. E isto faz-me lembrar uma passagem do apóstolo São Paulo, onde ele dizia, numa das suas epístolas, Bem-aventurados os que, desde agora, morrem no Senhor, para que as suas obras o sigam. Naturalmente, morrem as pessoas e fica a obra, fica a fama, fica o seu trabalho, que é um exemplo para os que continuam vivos. Portanto, o nosso Partido também se associa a esta homenagem a este Sr. Engenheiro, que muito fez pela nossa ilha, durante o tempo em que foi vivo e exerceu as suas funções públicas. Muito obrigado. Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Este voto de protesto, apresentado pelo Partido Comunista, tem o apoio do nosso Partido. Porque, na realidade, o parente pobre da nossa economia e a agricultura, e são as pescas, os mais pobres entre os pobres são aqueles que se dedicam à pesca e à agricultura. E isto porquê que acontece? Acontece. Acontece porque, nesta casa, são os partidos da burguesia e dos grandes senhores do dinheiro que têm o poder, que sempre têm tido o poder. E nunca se importaram com os pobres. Quem não se lembra dos grandes subsídios que, nos anos 90, na primeira década do ano dos milhos, vieram para a madeira, para a agricultura? Quem é que ficou com os subsídios? Eram as pessoas que não pegavam nem chave sequer. Fizeram as estufas, passado um ano a estufa estava fechada. Para a pesca, verificou-se a mesma coisa. Os subsídios que vieram, foi para os tubarões. E o nosso pescador está tão pobre como era antes, e tão desprezado como era antes. E é preciso que os pescadores de Câmara de Lobos não se esquecerem do seguinte, que nós temos duas euro-deputadas no Parlamento Europeu. Uma do Partido Socialista, outra do PSD, são madeirenses. O que é que fazem essas senhoras pela pesca e para conseguir apoios para os pescadores? Fazem zero. O que é que elas fazem ali? É arranjar assessorias para a clientela política. É assessores, é pular pessoas a trabalhar, a ganhar salários milionários. E o nosso pescador está completamente esquecido por essas senhoras euro-deputadas, não é verdade? E, portanto, é bom que os pescadores de Câmara de Lobos tomem consciência disso. Temos lá duas madeirenses, podiam defender os seus interesses e não defendem. O que é que ali estão a fazer? Tacho, para os amigos, para a clientela dos seus partidos. Muito obrigado. Obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente, estamos de acordo com esta proposta que está aqui a ser discutida, porque estas normas anticonstitucionais que constavam no diploma, naturalmente, têm que ser eliminadas para que a proposta seja constitucional. Agora, o que é de lamentar é que tudo isto fosse cozinhado em comissão pelo partido maioritário, que sustenta o governo, quer dizer, um partido que está aqui com muitos juristas, pessoas avalizadas e que consegue fazer, realmente, a reguladas destas, fazer um diploma com o próprio representante da República, que a considera inconstitucional e considera, portanto, cheio de a inconstitucional. A isto só prova, portanto, a incompetência do partido da maioria. Tem pessoas importantes. E estou aqui a ver, por exemplo, o senhor Elvin Carnação, uma sumidade em conhecimento jurídico e científico. E, então, não vi estas gralhas enquanto estava isto em discussão. Foi preciso o senhor representante da República, não é verdade? Vim e descobri que o raio vinha nu, não é verdade? Portanto, nós vemos que estes senhores, realmente, não estão aqui a fazer nada, não é verdade? Ele abora estes diplomas para chegar ali ao Palácio de São Lourenço, levar em chumbo, e volta tudo para trás. Portanto, se fosse um partido como o JPP, que chegou agora aqui, que não tem experiência, mas um partido que está aqui, desde o início da autonomia, com juristas, com pessoas avalizadas, e, na realidade, cometa estas argoladas. Agora, voltando um pouco atrás ao outro assunto, quando aqui se discutiu o assunto da Venezuela, aqui os partidos PSD e CDS falaram, cobras e lagartos do Maduro, eles esqueceram-se de dizer uma coisa, é que quem colhe ventos, quem semeia ventos, colhe tempestados. Durante o tempo que a Venezuela era próspera, aqueles a quem os imigrantes chamavam os pretos, viviam na pobreza, na miséria. Em o reverso da medalha é este. Agora, tem... Lá, por exemplo, o Sr. Deputado não falou que, em Caracas, existe, o senhor já nasceu lá, existe o maior bairro da lata da América Latina, que é Petar. Petar tem um milhão de habitantes, vivem pessoas ali em condições infra-humanas, numa miséria absoluta. Aquilo é uma boba relógio, cala... Ora, o que o Sr. Deputado Carlos Rodrigues e o Sr. Deputado Roberto Rodrigues disseram, falaram numa parte do problema, mas a pobreza que potenciou esta situação, eles não sabem analisar. Não sei o termo, Sr. Deputado, tanto como poder. Um lado e o outro mesmo. Muito obrigada.